A CIDADE NO BRASIL E 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 Gau, Great, we won'thar you for when we do Right, 5 dollars We will get change now Yeah, but How are you going to get out of that, son? Yeah, yeah, my God Well, it won't be my coach and peace Well, let me get out of that Yeah, he'll get out of that Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. O que você quer dizer? Dalt-pat Dalt-pat? Dalt-pat Ele me disse dalt-pat Kutar-pat Kutar O que você quer dizer? Dalt Dalt O que você quer dizer? Dalt-pat Kutar-pat Ah ok Você quer dizer que é dalt-pat? Oh, sim. Eu não me chamo dalt-pat 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 A viagem Um em um milion Um milion Antob Então pessoal, muitas pessoas estão me disserando que eu não vou usar o cigarro long enough. Do que você achar? Eu acho que sim. Você vê, em order de ter um bom cigarro, você tem que deixar um pouco mais e deixar um pouco mais. E você vai ter um bom cigarro e você vai ter um bom cigarro. Você vai ter um bom cigarro. E você vai ter um bom cigarro. Você vai ter um bom cigarro, até mesmo. Eu acho que você vai ter um bom cigarro. Você vai ter um pouco mais. Ok. Então... Nós vamos ter mais tempo. Um pouco mais? Ok. Mas não há muito tempo. Ok. Ok. Tem tempo já. Ok. Então, o que você acha? Quase aqui Quase aqui Você se torna o que você faz Você se torna o pot E tudo está pronto Hum! O que é que é isso? O Himala não tem mais mais O Himala não tem mais mais Ele tem mais Ai! Eu não posso fazer esse vídeo, eu não posso Ei, 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 ei Não, 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 não Oh, meu Deus, ei É isso que você está fazendo? Não, não, eu amo, eu amo, eu amo Eu amo, eu amo Então, nós vamos deixar um pouco de água Quando nós soarmos os ingredientes Nós vamos fazer isso muito bom E depois nós vamos colocar água para a gravação Essa é a quantidade que nós queremos E você quer uma peça de peça? Não peça de peça de peça Não peça de peça Não peça de peça Coel peça? Coel peça, não peça de peça Ok Você tem peça de peça? Sim Muito bom, quem tem peça de peça? Coel peça? Eu quero peça de peça de peça Ok Oh! Você não quer um... Você quer um peça de peça? Não, eu disse não, peça de peça Coel peça Você não entendeu? Não Você não... Você tem um peça de peça de peça Você tem um peça de peça de peça Coel peça de peça Ok, ok Eu entendo Você tem um peça de peça? Sim, sim, sim Você tem um peça de peça de peça? Não, não, não Eu tenho um peça de peça de peça Ok Você não quer um peça de peça Você não quer um peça de peça Você quer um peça de peça Muito bom Você está aprendendo Ok 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 Eu estou a peça de peça de peça Não, é arroz Coel peça Contra um peça de peça Eu tenho um peça Aqui Você quer peça ou... Eu amo peça Peça é muito bom Eu não tenho peça Eu gostar de peça Eu gostar de peça Ah eu gosto de peça Esses com peça Fale Outro Fale O que é isso? Sim. Cotar um pouco mais. Você quer que seja mais? Cotar um pouco. Cotar um pouco. Cotar um pouco? Sim, por isso. E o que? Cotar um pouco ou colocar dois 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 em? Put dois 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 em aqui. Em aqui? Em aqui. Cotar um pouco. Não tão pequeno. Cotar um pouco? Sim. Presentação é tudo. Muito bom. Muito bom. Ok, bom. Então, vamos ver como isso está acontecendo aqui. Eu preciso dizer que é um tipo de 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 tipo So this how we got rectify this Are you sure? Don't have me waiting too long I am a very 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 professional chef Alright, good Alvin, Alvin, Alvin Alright Where did you come from you? Where you come from? I come from Dinsdee Zover Alright, so what? Throw in the water or not yet? O que você acha que você trouxe a água? Você me disse que você não trouxe a água? Eu disse que eu trouxe a água. Eu não disse que você trouxe a água. Você disse o quê? Eu disse que eu trouxe a água. Ok, então o que você trouxe? Você trouxe a água de água? A água de água de água. Ok, ok. Então, vocês, não tem um pouco de língua de língua de língua. É isso que você está aqui. Eu estou ficando muito confusado aqui hoje em casa. Não desculpe, mas é difícil de trabalhar com as pessoas, quando há uma língua de língua de língua. Eu não sei se esse cara realmente desçou-me, mas eu estou tentando de绑rar meu trabalho. E não será que eu sou uma paz. Ok, então, vamos voltar para cá. Você está falando muito, você briga o água. Ok, vamos, vamos. Você está falando muito aqui, mas eu vou te dar água. Fiquei, eu vou te dar água. Vamos, vamos. o 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